O beijão desse copa abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô larga das traças No estado decadente que eu tô, a tristeza declara essa casa Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata Aos se mata 99,5 FM